Então, hoje a gente tem seis pilares que a gente mede e a gente, é, quando a gente consegue metrificar todo mês e gera uma nota pra essa métrica, pra esse resultado. Legal, que é pra onde vocês olham em termos de gestão. Isso, em relação à gestão. Então, ó, pega aí o caderno, papel, pega, sei lá, bloco de notas do celular, o que você quiser e anota, bora. Bom, vamos lá. Primeiro pilar, gestão financeira, né, gestão do orçamento, gestão financeira, controle financeiro, né, então a gente tem alguns indicadores ali que a gente consegue medir esse, 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 esse pilar da gestão financeira. Então, a partir desses indicadores, então, por exemplo, eu posso ter um indicador de quanto que eu tô gastando em ads ali e desse indicador eu sei que ele é peso dois dentro da minha métrica de gestão financeira. Então, se eu tiver um abuso de ads ali, com pouco retorno, né, ele vai pesar na minha gestão financeira, independente se os demais indicadores ali forem satisfatórios. Então, é muito importante a gente, além de separar por pilar, a gente separa por peso, de importância de cada operação ou de cada investimento. Esse é o principal ponto. gestão financeira, parceiros, isso é uma métrica que a gente faz, um pilar que a gente gera uma nota em relação a isso. Parceiros seria o quê? Parceiros estratégicos, seria os nossos fornecedores. Legal. Então, é como que tá esses, como que esses fornecedores estão naquele mês? Como os fornecedores estão em relação à entrega, né, então a gente mete... Tempo de entrega. Tempo de entrega e qualidade. Do produto. Isso, a gente metrifica todas essas informações. Que aí tu tira lá do NPS da pesquisa que tu rodou. É, por exemplo, a pesquisa roda lá e os clientes falaram por um problema lá. O Pedro entra em contato com o fornecedor, ó, conserta isso aqui, não sei o quê, e o fornecedor vai lá e conserta, então... Sim, só olhando pra essa métrica. Isso, então parceiros estratégicos, é gestão financeira, é gestão processual, que a gente chama de processos, né? Então, todos os processos. Então, o chargeback, ele entra nesse processo, né? Bacana. Então, a gente acaba dentro do processo, onde a gente tem o maior número de indicadores, né? Então, a gente tem inúmeros processos e cada processo a gente gera uma nota todo mês. Pra gente saber aonde que errou, onde que a gente tem que atuar, tanto que por isso que a gente tá atuando no chargeback agora, justamente pelo... Mas é bem baixo, né? Não, é um chargeback, assim, é bem baixo, mas é algo que a gente controla. Sempre olha pra melhorar. Isso, a gente sempre... Todos os pilares, todos os indicadores, a gente olha e melhora, né? A gente quer sempre a nota número 5, né? A gente quer a satisfação. Ah, é de 1 a 5? É de 1 a 5. Legal. Só o NPS, que é de 0 a 10, né? 0 a 10. 0 a 9. Então, outro pilar é satisfação do cliente, então o quarto pilar é satisfação do cliente, né? Então, gestão financeira, parceiros estratégicos, processos, satisfação do cliente e tem mais um pilar, o tráfego. Tráfego e um sexto pilar, que é importante, é engajamento da nossa equipe. Como que a nossa equipe tá engajada com o nosso objetivo? Tanto nós dois, que somos sócios, como os demais, as demais colaboradores que são fixos. Como é que vocês medem o engajamento da equipe? É uma pesquisa anônima, né? Legal. É uma pesquisa anônima, eu não sei quem responde. E a partir dessas perguntas que a gente coloca lá, a gente tira um resultado, também NPS, saber se a equipe tá engajada ou não. E trabalha com muitas metas, né? Então, se a equipe começa a ficar desengajada, a gente começa a cair essa nota e a gente atua de uma forma generalista, né? Então, por que que vamos reunir todo mundo? Vamos entender, tem algum problema? E sempre sai alguma solução, alguma melhora, né? Em cima desses indicadores. Então, hoje, o que mantém a nossa constância e nosso crescimento são esses seis pilares que a gente mede todo mês e no final do ano a gente tem uma nota única. E aí E aí E aí Obrigado.